Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Prefeitura Informa com as principais notícias e serviços desta terça-feira, 4 de maio. A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEMINF, e da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, CEMUSP, acompanharam hoje a nova etapa da ação de conscientização que já instalou 21 contêineres de descarte de coleta seletiva em supermercados de Manaus. A ação visa estimular a prática da coleta seletiva entre a população manauara. O novo posto fica localizado no supermercado Nova Era, na Avenida Brasil, zona oeste de Manaus. A Prefeitura de Manaus decidiu permitir o acesso à praia do Complexo Turístico da Ponta Negra nos dias úteis da semana, das 6 às 17 horas. A medida tem validade por 15 dias, ficando em vigor até o dia 17 deste mês. A praia segue interditada nos fins de semana, feriados e pontos facultativos. Não esqueça da máscara e de respeitar todas as medidas de segurança. A medida prevista no decreto poderá ser reavaliada a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município. Como parte das ações voltadas ao mês do trabalhador, em maio, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, CENTEP, oferta 180 vagas gratuitas em cursos profissionalizantes, em parceria com o Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Crispim. A iniciativa tem como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico, cujo propósito é disponibilizar capacitação profissional à população, para assim as pessoas terem mais chance e oportunidade de serem inseridas ou recolocadas no mercado de trabalho. E o Prefeitura Informa termina aqui. Vocês acompanharam as principais notícias. Para saber mais sobre as ações na nossa cidade, continuem ligados em nossas redes sociais. Deixe seu comentário, sua curtida e nos acompanhe também pelo portal da Prefeitura. Obrigada pela companhia e até a próxima! Tchau!